Estou um pouco atrasado Mas espero que ainda detenho De dizer que andei errado E eu entendo As coisas que gostam de estivicáveis E a falta que eu fiz nessa semana Com coisas que pareceriam óbvias Até pra uma criança Por onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Pelo que pouco, quase nada E o que eu deixei Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você fez por tudo Para que não vive em falta Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia que roubaram o seu carro Deixou uma lembrança Que até mesmo coisa muito frágil Uma bobagem, uma relevância Diante da eternidade Do amor De quem se ama Por onde andei? Por onde andei? Enquanto você me procurava E o que eu te dei? Pergunto um pouco, quase nada E o que eu deixei? Algumas roupas penduradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta? Ah, 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 ah 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 Ah Ah, ah Ah Ah, ah 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 Onde eu dei, enquanto você me procurava O que eu te dei, foi muito pouco, quase nada E o que eu deixei, algumas roupas pegadas Será que eu sei, que você é mesmo ele Caso aquilo que me faltava Onde eu sei, que eu sei, que você me procurava Obrigado.